Não, 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 não. Agora eu vou, agora eu vou buscar para todo mundo desse lugar, Ju. Ela parte. E aí, pessoal, beleza, mano? Hoje a gente, o que que a gente vê? Eu ia falar com o cara aqui, o cara que tá do lado. Como você está vendo? Tem uma cadeira aqui, né, mano? Tem uma cadeira, isso é uma cadeira. Porque não conhece cadeira, prazer, cama de cadeira. Tão bonita, né? Então, gente, a gente, mano, trouxe um cara que você nunca viu nesse canal. Nunca viu na vida, mano. Então, ele vai aparecer em um, two, five. Então, mano, a gente veio gravar mais um react, mano. A gente vai react-tear. A gente vai reagir, os caras reagindo a mim, aos meus vídeos, mano. E, tá ligado, gente? A gente trouxe aqui mais um vídeo-print pra vocês, mano. Porque o Boné saiu. Ah, só por causa disso. Se o Boné saiu, ele ia ter vídeo-print. Ó, agradeço. Só que o Boné saiu, né? É lógico. E, pra vocês terem vendo esse canal, esse cara, mano, ele já bateu 5 mil inscritos, mano. 5 mil inscritos, você bateu, mano. Que é loucado. Então, gente, vamos procurar a reagindo a brisando com o Rui. Ok, então, papai. Vamos lá. Reagindo. Aqui, ó. A brisando com o Rui. Aqui, vai, vai, vai. Aqui, quer ver esse cara aqui? Esse cara aqui, então. Oi, eu quero ver. Eu quero ver o primeiro que vier, papai. Porque eu quero ver se o fosse ali, né? Ok, como tela cheia. Não, 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 pára. Eu quero ver tudo, mano. Então, pausa pro Rui. Que é o Rui. Pazada de jeito, tá ligado, mano? Vai. Que é o que queira? Vai, vai. Pra você que não reconhece, meu nome é Pabllo. Pra ver. PABLO! É você! É você! É você! Ele! Pabllo! Vocês dois! Se chama Pabllo. Conhecimento é o destino. Não, 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 não. Não, não, não. Ele é o irmão de outro planeta. Não, planeta. Eu fiquei nele do... Calma. Ele é do planeta, não, mas... Calma. Pabllo, filho, pabllo, 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 pabllo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, ok? Obrigado! Deu fogo na pepa, tá bom. O canal escolhido de hoje foi Brisão do Conrui. Brisão do Conrui. Onde será? O canal que eu vou sugerir alguns comentários. E então, né, eu aderi a sugestão. E, gente, eu quero lembrar, antes de mais nada, que tudo que eu estiver dizendo aqui no vídeo é a minha opinião, beleza? Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Nossa! Você tem a sua opinião! Nossa, eu vou mostrar, cara! Nossa, cara! Você tem a sua opinião! Como? 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 Opinião. É! Exatamente a opinião. É uma coisa importante. Nossa, 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 nossa. São iguais, mas a gente pode estar respeitando o espaço do outro, né? Então, vamos logo pra esse rap. Respeitando o seu espaço. Sai do meio a linha aqui, o seu espaço. Olha, 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 olha seu espaço. Pode ir pra câmera, vou pegar uma foguete pra ir pro espaço. Ai, que roteiro! Todo mundo tem espaço aí, você percebeu? Até o teu e caro tem. Meu boneco é eu de novo. Parabéns com o boneco. Você é louco, véi! Olha, você foi engraçado essa piada, né? Você tem aquela pinta empolgante, né? Você não tem vinheta, então você não é empolgante. Pelo menos eu faço piada boa. Começou, gente. Começou, respeita. Ô, meu filho, vai comprar pão pra gente, meu filho? Pelo que eu tô entendendo, é pro menino ir comprar pão, né? Nossa, mas que sentido, né? Se for comprar pão, é... Preguiçoso. Vou comprar pão novamente. É isso que você não sai da vergonha, porque já se envolveu. Já se envolveu. É envolvente. Vou dar os fechados aí. O quê? Vou dar os fechados assim. Você tá tão, tão, tão teimoso, hein? Meu filhão vai buscar o pão, pão, pão. Se não vou te dar, tá bom. E você vai... O que é isso? Vai dar um tom grau, né? Vai dar um tom grau, né? Ou você vai comprar pão, ou você é pão. Vai comprar pão, mano? Vai comprar pão? Tá bom, calma aí, calma aí. Já volto. Muito obrigada. Eu já sabia o que ia acontecer, né? Vai comprar o pão e é melhor que você. Não é ruim, não vai ter mais de novo. É isso, tá? Se não você vai levar... Você tá estressado, Pabllo? Você pegou um spinner. Dô, dô. Dô, vou desistar. É porque é pessoas estress... Não, pessoas inteligentes des... Não. Pessoas inteligentes complexas suas fáceis, né? Pessoas inteligentes, é... Que se estressam muito fácil. Aí eu tô... Isso tá vendo pra mim, mano? Tô estressado. Nossa, desgunto. Dá uma boa, pai. Adorei essa coberta dele de florzinha. Já quero uma. Ele adorou minha culpa. Mas ele falou que é de florzinha. Isso é uma flor? Sei lá, já. Mas ele adorou minha culpa. Tá? Eu adorou minha culpa. Vamos dormir juntos. Vamos abrir. Ah! Ficou meu viado, né? E o que acontece? Gente, aproveitando essa pausa, gente. Aproveitando essa pausa, né? Porque eu não sei se está a questão de reete desse quadro que a gente está fazendo, tá ligado? Então, se vocês estiverem gostando, coloca aí no comentário S. E se vocês não estiverem gostando, coloca N, que significa não. E o S significa sim. E o N não. E o S sim. Então, gente. Eu gostei muito dessa paródia. Achei que ela foi bem editada, bem feita. A letra é bem coerente, sabe? Nossa. Eu gostei muito. Sério. Sério, eu mesmo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado também desse tipo... A gente gostou, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ai, ô. E que ele seja um dos grandes youtubers da Nova. Tá, mano. Eu sou muito pequeno. Eu tenho 1,30m, velho. Como eu sei grande, eu tenho 1,40m e pouco. Nossa, eu tenho 1,30m, né? Eu tenho 1,30m. Eu tenho 1,34m. Que não interessa. Eu desejo muito sucesso pra ele. Desejo que o canal dele cresça cada vez mais. Porque ele tem muito carisma também. Valeu, maluco. E eu super amei essa paródia. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir comigo também. Eu sei que eu sou meio assim... Não sou aquela pessoa mais certa pra fazer reação, né? Mas eu gosto de reagir aos canais. E eu espero que vocês gostem também de assistir comigo. E foi isso, gente. Chega, chega, né, Pabllo? De falar, porque... Pabllo, chega, vamos falar! Deixa eu falar, deixa eu falar. Vou ficar quieto. Falando demais. O vídeo vai ficar uma hora. Mas tudo bem. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado também. Curta, comente, compartilhe, favorite. Um beijo e até o próximo vídeo. Já acabou, galera. Já acabou, mano. Olha, olha, mais um papo. Vamos ver mais um. Não sei o que eu vou ver mais um. Não sei o que eu pontei pra vocês. Que vídeo é esse, mano? É outra minha aí, a Gil. A Sousa tem ponto que dava junto, mano. Lembra que a gente fez esse vídeo aí? Você lembra? Você lembra de verdade? E você tá... Você tá... Ah, você... Ah, você... Ah, você... Ah, você... Ah... O cara, pra você ficar quieto, você vai ficar quieto, né? Entendeu? Tomara que a menina fala. Fábio, começa a falar. Alô, é alô, que ela é... Alô, alô, cara! Alô, alô! Ela tá ligando, né? Ela tá ligando. Alô, alô, alô. Quem tem que falar alô, alô? Alô, alô? A pessoa que te liga é só falar alô. Alô, alô. Você é muito fofo. Eu tava vendo que eu vi ela. Eu tava tentando apertar que nem você, assim. Ai, meu dedo é torcido. Filho, meu, mano. Ô, mano, sabe como o modelo ficou torcido, mano? Quem? Sabe como o modelo ficou torcido? Eu tava fazendo vídeo, mano. Essa cara falou, vai dedo do Rui. Ele ficou torcido. Nossa, mano. Eu tô torcendo aí, se você não sei ver. Ela tá dançando. Tá dançando também. Aí, tá. Sexta, você tá... Aí, ó. Esse editor é muito louco. Bota logo na parte que eu olho pra câmera, né? Aí, ó. Todo mundo olhou pra câmera aí. Tá, ó. Ó, ela gostou. Aí, eu tô... Então... Então, esse project... Então, pra ver, calma aí. Então, essa paródia aí, tipo... É só nós cantando. E umas cenas, tipo... Que tá, tipo, um quê? Uns 40 segundos, tá ligado? Mas demorou quanto pra ganhar essa paródia? 87 horas. Tô brincando. Foi umas 4 horas mesmo. Só pra ter essa paródia. É verdade. Mano, mano. Nós passou assim, mano. Mano, então. Deixa eu botar teu boneco pra tá. Que o barulho já calou. Então, mano. A gente passou... Então, a gente tava fazendo essa parte aqui. Nós tava cantando, tipo, todo mundo entrava assim. E passou um... Um filho de Deus amado. Amém. E passou... Ele passou mozinando. Só porque nós tava gravando mais que nunca vi um celular, né? Vem um celular, né? Uh, uh, YouTube. Então... É, agora eu tava... Sacrifício pra gravar um vídeo. Aí, mano. E ficou da hora, né? Não, tá? Ficou, tô, tô. A gente não ia cortar esse vídeo, tá ligado? Porque a gente viu e ficou... Que bom. Que bom. Mas depois que a gente tomou... Ficou, mano. Ficou da hora. O que eu tô em como, tá ligado? Cadê o meu editor? Será que ele aparece aqui? Ó, editor. Será que ele deve aparecer aqui? Ó, tá ligado. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer ação. Editor, você vai estar editando esse vídeo. Aí, você, tipo, sei lá. Faz algum bagulho aí e aparece. Aí, você vem que apareci, mano. Tá ligado? Vai aparecer, mano. Você é você. Ninguém sabe que você edita o vídeo, mano. É mesmo, mano. Só tu olha aqui e... Não, eu não sei. Quem edita o vídeo? Quem edita o vídeo? Não sei. Eu tô sozinha, né? Eu acho que são... Mãos. Você quase acerta, cara. Não são a mão, são os dedos. Os dedos vêm aqui e faziam assim, ó. Aceitou? Quase, foi quase. Mas, vamos lá, né? Vamos lá. Não, não. Chega, né? Deu uma. Vai, vai. Não, espera. Não, não. Você vai mostrar esse vídeo. Porque não sou eu, tá ligado? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Se inscreve no canal, tá ligado? Se inscreve no canal também que vai ser... Coates. Algum ligado disso, tá ligado? Ele vai ficar no comentário que é obrigado. como se inscreveu, tá ligado? É, tá ligado? É, 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 é. Então, mas tamo junto, é nóis. Tamo junto, mas então é isso, tá ligado? Ah, minha caixa postal. Minha caixa postal é sendo aqui. Onde é presente? Aparece aqui? A minha caixa postal, caixa postal. Então, é aqui. Eu achava que era ali. Foi não, é aqui. É aqui. Minhas redes sociais, eu acho que não me vai conseguir. Vai aparecer aqui na tela. Todo mundo disse que eles são na caixa postal e redes sociais. É, e no canal também. No canal também. No canal também apareceu. No canal dele, viu? Então, tá ligado? Falou, é nóis. Eu acho que o celular é mãe, é mulher, que ele dá a luz. Ô, deixa eu te falar. Eu tinha um amigo uma vez que chamava Act. Aí eu acordei uma piada pra ele no Rio. Eu falei, ri Act. Nossa, isso é engraçado. Nesse caso, você não é que te rir. Poxa, o que é isso? O que? Mano. O trouxa ainda tá vendo. O trouxa ainda tá vendo. Caraca, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.